Música 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 Bem vindos ao vlog nosso de cada dia Hoje temos muitas coisas Para fazer, o senhor Logan Vai dar uma de marceneiro E vocês se lembram desse armário aqui Não é um armário, como chama isso Logan? Vocês lembram do Pedrão gente? O Pedrão aqui é o nosso DIY Faça você mesmo Do it yourself A única coisa que eu não me arrependo Mas eu colocaria o preto virado pra dentro Pra ele ficar nesse vãozinho aqui Não fica parecendo preto, não que eu não goste porque eu achei que ficou legal Foi a primeira tentativa, e agora nós temos um projeto maior Mas eu não vou contar pra vocês Pra não estragar a surpresa, porque vai que não dá certo Eu nem mostro, mas vai ser algo parecido com isso? Não, distante disso, muito distante Mas a gente vai comprar essas madeiras Também né Logan? Sim, vamos comprar as madeiras E vamos fazer É isso ai Então pra você que não conhece o Pedrão O Pedrinho, o Pedro E não viu assim a transformação dele desde o zero A gente vai mostrar agora o que a gente vai fazer Desde o zero que é algo parecido A gente vai ter que ir lá, vai escolher a madeira Vai ver o tamanho, vai cortar tudo e vocês vão ver Como é bom o restaurante aqui no Japão Sempre tem água de graça Mas não é isso que eu quero falar né O que eu quero falar é o que a gente veio comer Nós viemos no Cocos Aqui ó, esse é o Cocos Essa é a marquinha do Cocos E recebemos dois menus Um menu principal e um menu escrito LANTE MENU Mas não se engane, não é porque está escrito LANTE MENU Que você vai... que só tem sanduíche Essas coisas aqui não Geralmente o LANTE Eu tô querendo falar em japonês, mas tá difícil Não é falar em japonês pra gente Geralmente o LANTE MENU Ele tem umas ofertas, umas coisas especiais E tem um horário certo pra você pedir também Ó, vamos ver aqui O que temos aqui ó, tudo por 690 E aqui nesse restaurante o LANTE É por dia ó, segunda-feira Terça-feira é esse, quarta-feira é esse Quinta-feira é esse, quinta-feira, quinta-feira E sexta-feira é esse Olha lá ó, tudo diferente, tá vendo? Você pode pedir esses daqui também com saladinha E temos esses daqui também, ó Covão, bacon, outras coisas E você também pode pegar as coisas do Menu principal Logan, o que você pediu mesmo, Logan? Eu pedi esse daqui, Prit, ó Ah, Logan pediu esse aqui, o que é isso? Torotoro Mozzareira Chizu TAPURI TAPURI, TAPURI E bastante queijo em cima do hambúrguer e do tomate Nossa, nem dá pra ver o hambúrguer, Logan E tá nadando aqui ó, ó 890 yenes mais o imposto E aqui 160 gramas de rompão Vocês estão assistindo esse vlog na terça-feira Mas eu pedi aqui, hoje é segunda Então eu pedi esse daqui, ó Esse daqui, e já vai vir arroz E uma sopinha, porque é tudo por 690 yenes mais o imposto Chegou meu prato e olha só essa maravilha suculenta cheia de queijo O cheirinho está muito agradável O resto é da Prit Mas antes, vamos cortar no meio, porque vocês gostam de ver como é Uaaaah Não dá pra ver muito bem, dá É hambúrguer mesmo, não tem nada demais Tem um tomatão em cima, cebola embaixo A gente mistura tudo igual E o meu prato está aqui também Tchu 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 Aqui ó, o franguinho Uma linguiça E um croquete, tipo croquete Com várias saladinhas E o meu também tem tomate, ó É um mini tomate Mas tem tomate Estamos aqui no local Onde tem muitas madeiras Como vocês podem ver Logan já está trabalhando É essa madeira mesmo, Logan? Vixe, a madeira está cachada assim Logan, não tem problema? Não sei Acho que não A gente vai cortar um pedaço que ainda vai mudar a cortar Olha o tamanho da madeira pra vocês verem Tá ali ó o tamanho 3 metros de madeira Acabamos de ver que tem luvinhas aqui Para pegarmos e utilizarmos E tem escrito o nome aqui do lugar Cainzo Depois a gente devolve aqui Vai ficar a mão Estamos agora preparados E posicionados para cortar as madeiras Já fiz os desenhos E as madeiras estão todas aqui Dá pra entender? Olha só que coisa linda Conseguem já deduzir Imaginar o que é Eu não sei se eu termino hoje Então não sei se você vai ficar sabendo até o final desse vídeo Se eu montei ou não Que eu quero montar Nós somos os próximos a cortar Já está tudo preparado Pronto Em japonês nós falaríamos que Jumbi A preparação está pronta Jumbi Ok Estamos no dia seguinte E essa parte que eu estou gravando agora É porque foi gravado no local Mas eu acho que deve ter tido uma confusão E acabou não gravando na câmera A gente achou que gravou Mas não gravou É a parte que eu mostro os ferros Esses ferros aqui por exemplo São vários né Tem tipos diferentes Que é pra você prender uma madeira na outra São vários ferros Eu acho que olhando aqui os ferros Vocês não conseguem ainda ter uma ideia do que é que a gente vai montar E precisam exatamente de 156 parafusos Foi isso que eu falei Que eu me lembro pelo menos Que eu falei que não gravou Mas agora está gravando Temos aqui muitos parafusos Eu não faço a mínima ideia do que pegar e escolher Porque eu não manjo muito dessas coisas Mas assisti alguns videozinhos na internet Pesquisei um pouquinho Dei uma lida E eu peguei este daqui ó Tem 160 parafusos aqui dentro E Priti uma caixinha só dá Mas e se eu estragar um outro parafuso? Será que eu preciso de mais caixinha? Não olha assim pra mim não Se você estragar Eu vou precisar de 156 parafusos Se você estragar Eu vou brigar com você Mas agora nós vamos começar a gravar o guloseima da semana Hoje já é terça-feira amanhã O vídeo para amanhã na quarta-feira Então assim Depois a gente volta a fazer esse servicinho extra aqui Das madeiras e desses ferros e parafusos e blá 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 Não sei se vai dar para terminar hoje Será logo? Acho que não né? Acho que pelo tempo que a gente vai ver a tarde Depende muito do tempo de gravação Eu ainda vou editar os vídeos Então eu acredito que não vai ter tempo o suficiente para eu montar o que eu quero montar Então eu vou ficar na metade Eu não quero mostrar metade É, mas se ficar na metade Continua Três pontinhos Tchau 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 Tchau